Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou pra onde? Estou aqui hoje com o meu tio aí, fala aí? Só Ó, daquele jeito Só Tá andando de carro de novo, fala aí Mais um vídeozão, hein? Vamos ligar um pouco aqui pra vocês ver aqui, ó Vambora Andando de carrinho hoje com o meu tio aqui, fala aí tio E aí pessoal, tudo bom? Fala aí, só não vai esquecer da entrada ali, hein? E aí pessoal, tudo bom? Aí hoje comigo de novo aí, ó Vou deixar o Instagram dele, segue ele lá de novo, vai rapaziada Tamo aí, tava num rolê ali Mano, não sei se você vai pegar aqui, ó Caralho Passar direito aí Beleza Já passou já Olha a entrada aí, se passando direto ou nóia Olha a entrada onde é aqui, ele já tava passando direto Dá pra ver? Vamo lá, rapaziada Mais um vídeozão aqui no canal, certo? Cheguei em casa agora, que hora que é agora, mais ou menos? Ó O posto é bom Será? Não, agora é 23 e 22 11 e 22 Galera, nós tava num lugar ali, mano, nós tava dando um rolê aí, né tio? É Ele foi dar um rolê hoje, por isso que eu tô até arrumado aqui, meu tio também Falei, tio Exatamente Nossa, ele tava num rolêzão pronto, tio Vamo agora, aqui no lugar, ó Pô, ali, esse... O turidão aqui é sinistro, hein? Pera, vou deixar um pouco vocês no sinistro aí Vamo lá, hein? Ó Ó Aparece nisso aí Ó o jeito que tá aí, ó O homem tá aí não, a cordina fechada ali, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá atrás Quem tá aqui sem cabecinha Não sei Sem? Sem Sem cabecinha Ah, viado, esse só faz piada, né? Esse aí só faz piada, né? Pera, esse... Esse cão, mas já faz piada, viu? Você sabe fazer piada comigo, né? Com o que, né? Faz parte né Sem cabecinha Só faz piada, só faz nada Só faz piada comigo, mais nada Hoje eu já tô gravando de noite, galera Porque eu nem pensei em gravar de tinha, né? Tava, eu tendo um lugar aí, né? Tio Towns, rolê, né? Aí eu tava até hoje, nem saiu vídeo no canal Esse vídeo, possivelmente, vai sair amanhã eu vou ainda tentar ver se eu consigo mandar pro editor hoje ainda, porque já é quase meia noite ainda deve estar dormindo aí mas eu vou tentar mandar esse vídeo pra ele hoje pra ele editar pra eu postar amanhã, então eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta, possivelmente esse vídeo vai sair amanhã no sábado, vou tentar postar porque eu não consigo postar vídeo um dia, entendeu, assim, que eu gravo demora uns dias pra editar, mas eu vou fazer o possível postar esse vídeo amanhã no sábado vamos ver se não é casa nossa tá lá naquela luz, ó onde que eu falei pra você aí, que nem lembro aqui, ó aqui, ó, nesse mato aí, tá vendo esse mato na frente aí, ó ali bem ali, ó, naquele mato que eu mostrei pra você ué, ele saiu ele saiu, ele tá aberto ele saiu ele tinha fechado, ele tinha fechado fechou, pô fechou, pô fechou, pô, fica aí com a câmera aí fala que o rapaziada filmou aqui cara, eu vou descer lá, mano que eu vou fechar ali rapidão porque ele ali, tá ligado ele vai conversar um pouco com vocês aí ele tá perdendo intimidade aqui no canal, mas vamos lá, né, eu vou ligar aquela térmica perdendo intimidade ou muito tímida? ah, não sei, mano começa a gravar de água aí vai lá pra você cortar lá que eu ia gravar a lenda eu não gosto de me chamar de filmar no mito não tá, tá lugarzinho sinistro que lugar feio que lugar feio isso vou falar pro pessoal aqui que lugar que é feio de noite ah, minha triste de dia é pior de dia nem tanto, mano mas de noite, assim sabe, é mais entende? você é doido vamos mais devagar pra mim tá conversando aqui pra dar o tempo do vídeo que se não, né, rapaziada vai ficar o vídeo muito curto aí fala aí, ó ah, você vai ter que dormir lá em casa hoje, né vai dormir lá em casa para o carro lá perto de casa lá para não fazer barulho lá em casa para ali perto do terreirão ali você sabe para dar árvore ali a gente vai passar a noite lá em casa hoje, qualquer coisa vai que do nada pinta o vídeo aí, né fala aí de repente, aí beleza? deixa no like já, rapaziada já se inscreve aí não sei dizer, mano vou tentar, ó tô gravando esse vídeo hoje, sexta-feira beleza, vamos ver hoje, acho que é dia 1º hoje é dia 1º de novembro, né é onde foi 30 rapaziada, tô postando esse vídeo pra tentar postar tô gravando esse vídeo hoje pra tentar postar amanhã você vai lá em casa o filho não chega muito, não tá ali, o carro não tá aqui ainda não você tá acabando aqui, né atrás da casa para aqui mesmo, aqui mesmo pegar as coisas aí, fala aí pra rapaziada como é que foi o rolê lá da hora conta aí, que nem fez lá fala aí, pô qual rolê lá que nem fez hoje andou andou lá dá uma traduzida aí, pô mas andou, né correndo por isso então, o que você fala daquela casa lá embaixo lá, ó lá, ó mais sinistro do que eu mas aquela casa lá, rapaziada mano, aconteceu uns bagulhos macabros naquela casa deixa eu olhar esse vidro aqui deu o vidro, é o manão fumaceiro que tá ali, né chegamos aqui em casa agora ó, viado galera, é quase meia-noite já rapaziada ó o outro lá fora lá só esperando ó tem que entrar lá depois, lá pra dentro lá já deixa eu guardar essa capa aqui deu o que? deu o que? deu não, não tem problema não rua lá, pô os caras passam ali quem vai vir também já tá de madrugada esse aqui se não ó, mano, pega aí meu bagulho caiu aí, ó aí, ó o que é isso? meu símbolo, pô da minha caminha nossa, corgareta mostrei, tá ligado né, palmeiras, cara corgareta vamos andar? tem que bater forte isso aqui tá bom sim, cara então, é isso, rapaziada chegamos aqui vou mostrar pra vocês um pouco do carro aqui tá aí vou pedir pra ele tampar a placa aqui pra não mostrar muito mano, bichinho que anda bem, tá? chegamos aqui em casa tamo aí em casa aí de boa e é isso, rapaziada deixa o like nesse vídeo aqui já se inscreve aqui embaixo o meu relógio que eu comprei hoje você escutou? galera, não sei se pegou aqui no vídeo, mano mas tem um barulho aí embaixo, né na casa, lá embaixo casa lá tá com o pé dentro ah, tá com o pé dentro da casa, rapaziada mas é isso, mano tamo junto beleza, rapaziada? vou finalizar por aqui é isso valeu até o próximo vídeo valeu fui e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho